Olá pessoal, hoje tudo pouco com a Ju, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do TT aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, há um ano atrás eu fiz esse teto aqui, aqui ó, cortado, cortei o teto do Fusca, há um ano atrás, olha aqui ó, aí ó, lixei ele já ó, há um ano atrás já tinha lixado, mas eu tô lixando de novo, por quê? Porque tem novidade aqui agora no canal, nesse vídeo vocês vão ver, ó, eu cortei aqui ó, e esse daqui é o bagageiro, e o bagageiro pra dar, pra deixar o telhado mais firme, eu soldei, ó, como vocês podem ver aqui ó, filma aqui os pingos de solda, ó, pingos de solda, esse aqui galera ó, vocês tão vendo esses furos aqui? É que eu tinha feito um esquema de... eu tinha feito um esquema aqui pra vocês verem também aqui ó, tem dois furos aqui ó, filma aquilo aqui ó, ó, tem a chapa né, que eu soldei aqui ó, pra prender o teto ó, olha aqui ó, filma o teto aqui Luquinhas ó, isso ó, soldei essa chapa aqui ó, pra prender o teto ó, tá aí ó, eu coloco esse bagageiro aqui, soldei o bagageiro aqui também ó, soldei o bagageiro aqui também, parafusei e soldei, pra ficar bem firme mesmo, tem essas travas de segurança aqui ó, é, vai vir um rapaz, é, lá de Mauá, ele vai instalar pra mim o teto solar, é, já do Fusca mesmo, o teto solar que ele mesmo faz, tá galera? É, ele faz de um tecido lá, depois eu vou ver certinho com ele o tecido, mas daí ele vai instalar certinho, você não vê como vai ficar legal, ó Luquinha, grava aqui dentro aqui ó, galera eu tive que, eu tive que tirar todo o forro do Fusca, aqui ó, pra vocês verem aqui ó, deixa eu pegar o senhor aqui, deixa eu pegar aqui, aqui galera ó, galera esse forro do Fusca eu tive que tirar, por quê? Teve uma certa vez, que meu Fusca ele pegou fogo, e rasgou todo o tecido do, e rasgou todo o teto, aí eu tive que tirar, por quê que eu vou fazer? Eu tô, tô pensando em reformar essa parte aqui, fazer alguma coisa, eu vou fazer por aqui, é, se eu mesmo que faça algumas coisinhas que eu consigo fazer, é pro meu Fusca mesmo, não tem, aqui ó, um negócio aqui, aqui ó, a sorte minha galera, é que o Fusca, ele, quando ele aconteceu de pegar fogo, pegou fogo no motor, aí pegou fogo daqui pra trás, é, daqui pra trás, é, chegou aqui mais ou menos, quando o fogo chegou aqui mais ou menos, aí nós tava com extintor, né, e, aí conseguiu apagar, mas essa parte aqui aí, ela ficou toda destruída mesmo assim, é, a parte do, 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 a parte do, do teto de, de, de pano, né, o pano queimou todo, aí eu tive que tirar tudo, né, tirei, lixei, ó, tá lixado, aí nisso veio a ideia, como já tava, veio a ideia de eu fazer, de eu fazer esse teto aqui, que eu sempre quis ter um teto solar, aí o, e o, tá fazendo o Fusca é, é a melhor coisa, né, é um carrinho já antigo, e fica bem legal, galera, então, nesse vídeo vocês vão ver, hein, vamos que vamos, ó, coloquei ali, ó, olha aqui pra vocês verem, galera, ó, eu, eu, eu mesmo que, eu mesmo que coloquei, ó, aí, ó, olha aqui, como eu falei pra vocês, ó, descascou tudo, ó, mas é isso aí, galera, é isso aí, ó, o teto solar do Fusquinha, é esse aqui, ó, esse aqui, um ano atrás eu fiz isso aqui, ó, aí agora que eu vou finalizar ele, vamos ver. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, tá chovendo, e, ó, como que chama esse negócio aqui com a teto, vamos, ó? Teto solar. E o teto solar, ó, não coisa uma gotinha, ó, e foi chique o teto solar, hein, Teteu? Ó a chuva que tá lá fora, ó, 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 tá nem pra enxergar, ó. Teteu na boleia, né, Teteu? Isso aí Tá contente? Olha a chuva, pessoal Tá até embaçado no vidro Nós estamos descendo pra cidade Aproveitamos que estamos descendo pra cidade com essa chuva Já tá fazendo teste aqui, ó No tempo solar Parabéns, rapaz Que montou o teto solar, hein Ficou chique, show Parabéns, ficou chique, show Isso aí, pessoal